Olá a todos, sou Elieta, membro da Pilates Maputo em Moçambique. Fazem parte desta super equipa a Safura, Cecília, Vânia, Eusébio e Dádiva. E juntos estamos empenhados em cultivar uma comunidade Python acolhedora e diversificada, não só em Maputo, assim como em todo o Moçambique. Buscamos alcançar esse objetivo por meio de iniciativas educacionais, divulgação ativa, participação e organização de conferências, eventos envolventes e encontros sociais que promovam a inclusão e o aprendizado colaborativo. Este ano, criamos um novo capítulo, a Pilates Maputo, e organizamos dois eventos, marcando o início de uma jornada promissora. Em julho, realizamos nosso primeiro evento online, com a participação inspiradora de Débora Azevedo, cofundadora da Pilates Brasil. Em setembro, celebramos mais um marco, organizando nosso primeiro evento presencial em colaboração com a comunidade Python Maputo. Esses eventos pioneiros foram apenas o começo da nossa missão em construir uma comunidade Python vibrante e inclusiva em Maputo e em todo o Moçambique. Se você está procurando se envolver, aprender e contribuir, Pilates Maputo é o lugar certo. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail maputoarobapilates.com ou siga-nos nas redes sociais para ficar atualizado sobre os nossos próximos eventos e iniciativas Embora estejamos no início de nossa jornada, a Pilates Maputo está determinada a fazer inovação, inclusão e inspiração para a comunidade. Junte-se a nós e juntos vamos construir algo extraordinário. Canil Mambo, muito obrigada!